Música Como presidência desta direção, desde a sua fundação, tenho tido o privilégio de trabalhar com pessoas interessadas, empenhadas, dedicadas, mas também, infelizmente, tenho encontrado pessoas que se comprometem e rapidamente se desinteressam e nunca mais participam no dia a dia desta associação. Em maio de 2016 entraram os novos corpos sociais para o triângulo de 2016-2019. Nesta altura, esta casa era apenas uma sala, tínhamos 136 sólis e estávamos praticamente estagnados cultural e socialmente. Apresentamos na Assembleia Geológica de Março de 2016 um plano de atividades para o frio ano, que foi aprovado por unanimidade e pela primeira vez na história desta casa foi executada na sua totalidade. A Casa do Benfica da Ira Terceira está atravessando um dos períodos mais altos, se não o mais alto da sua vida associativa, fruto do empenho, da dedicação e da desbordade dos membros da direção. Hoje, passados 15 meses, chegamos aos 680 sólis. Fizemos sucesso nas campanhas da garizão sólis. Temos sólis em 26 das 30 freguesias da Ira Terceira. Faltam apenas 5 rebeiras, Santa Barba, 12 rebeiras e Serreta. Sólis em 7 ilhas de Açores. Faltam estrelas, Santa Maria e Corpo. E ainda temos sólis na Madeira, no continente português, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, no Brasil, na Holanda e na Colômbia. Temos juntos que têm organizado um vestido de sólis personalizado. Temos uma página de Facebook que permanentemente informa as nossas atividades e informamos os nossos sólis por meio do SDS de algumas atividades. Aderimos à nova imagem das casas do Benfica do projeto Corrômbia, cerca de 8.500 euros. Abrimos a setor do Benfica no nosso deserto e tem sido um sucesso. Ficamos, aliás, desde o Maio, em que não se pode vir ao Benfica, podendo, neste momento, fazer diretamente inscrições de novos sólis. Satisfazer qualquer pedido de sólis do Benfica, como pagamento de cordas, compra de crédito de passos, autorização de dados pessoais, etc, etc. Conseguimos que a nossa benéfica subisse do ranking de venda do Benfica para o Jogo de Benfica. Já fomos a casa que lhe deu mais bonitos que um jogo no Estádio da Luz, precisamente o jogo, o último jogo, Benfica Nacional do Campeonato 2015-2017. A Junta de Freguesia de Santa Cruz, pelo apoio que nos tem dado, à Câmara Municipal da Praia Vitória, pelo apoio que nos tem dado na instalação da nova imagem das casas do Benfica na nossa sede. Ao Jorge Jacinto, ao Vitor Neves, ao João Almeida, à Violina e à Ivone, do Departamento das Casas do Benfica e ao João São Pedro Merchandising, que são a nossa voz no Benfica e que estão sempre disponíveis para resolver todas as situações que esta casa do Benfica e seus sociais precisam. O gigante para o próximo orador, para o próximo discurso, é Tibério Diniz. Ele se assume que não é benfiquista, mas está aqui. E porque nós sabemos receber as pessoas dos outros clubes, ciberem-te aqui de palma praia da Vitória. Nós da escola brigávamos muito por clubes, mas agora estamos aqui os dois, neste almoço do Benfica e que só mostra que... Se calhar já dei, ele já foi bem, pronto. Bem, muito boa tarde a todos. Cumprimento, em primeiro lugar, o Sr. Presidente da Casa do Benfica na Terceira e todos os parabéns para esta utilização, por todo esse esforço que tem sido feito. E perguntam o que é que um petista faz num dia como hoje, aqui, entre todos vocês, e o que é que ele sente neste momento. E, sinceramente, o que eu sinto é inveja. Se há algo, vocês devem estar de parabéns, que devem se orgulhar, e o orgulho não é pecado, devem se orgulhar desse trabalho, desse esforço, essa mobilização que, efetivamente, o Suporte de Lisboa-Benfica tem, essa mobilização que a Casa do Benfica-Velha Terceira tem, e, sobretudo, o excelente trabalho que a Casa do Benfica-Velha Terceira tem efetuado. Eu gostaria de referir aqui a alguns trabalhos dignos de nota, além do reconhecimento que a Casa do Benfica-Velha Terceira tem tido pelo Suporte de Lisboa-Benfica, e, quando falo em termos nacionais, isto, para nós, e aqui falo em nome da Câmara Municipal, é importantíssimo. É esta Casa do Benfica, que leva o nome da Ilha Terceira, que leva o nome da Câmara do Heroísmo e da Praia da Vitória, mais longe. E, aqui, todos os terceirenses, independentemente do seu clube, devem-lhe agradecer à Casa do Benfica-Velha Terceira por levar as cores à nossa ilha, as cores dos nossos dos anos, cada vez mais longe, e isso, estão departados. As sociedades sociais fazem isso, trabalham com idosos, e esse trabalho que é feito é aquilo que é mais valor. Nós podemos sempre ter a solidariedade social. Além disso, não poderia deixar de referir que, creio que o nome oficial é Benfica-Store, não é assim? Vamos, Benfica-Store. Estão Benfica, pronto, um acontecimento comercial, dinâmico, com vida e bastante apetecível, e que é, e agora, aqui, vou-lhe dizer um viva, é só bem, vamos falar, mas vou-lhe dizer, mas digo com muita convicção, com também muito orgulho, um grande viva à Casa do Benfica-Velha Terceira, porque creio que todo terceirense, independente do clube, deve-se orgulhar da Casa do Benfica-Velha Terceira. Muitos parabéns a todos vocês. Continuem-nos com o trabalho. Estando aqui, em torno de tanta camisola vermelha, em torno de tanto manto sagrado, aqui em São Bento. Bom, eu vou ter umas, vou dizer umas palavras muito curtas, muito breves, até porque já foram vários os discursos, mas não podia deixar de dizer algumas palavras, como a primeira, obviamente, para cumprimentar o Presidente da Casa do Benfica-Velha Terceira, o Fausto, tem feito um trabalho fantástico pelo Benfica, aqui na Terceira, mas também um trabalho fantástico por toda a comunidade, que é uma comunidade muito grande, os benficistas representam uma grande porcentagem da população terceirense, e ele tem sido, de facto, enorme ao coordenar todo este trabalho da Casa do Benfica, não só no trabalho social que tem feito, e tem sido, de facto, fantástico e muito importante para as várias comunidades da nossa ilha, mas também por todo o trabalho que tem feito de crescimento, com toda a sua direcção, desta Casa do Benfica e da representatividade que ela tem na nossa ilha. Dizer-vos também que hoje acabámos de ouvir um pequeno recado ali para o nosso humorista da tarde, portanto, nós precisamos que alguém de Santa Bárbara se associe ao Benfica, e, portanto, ela agora ficou com o recado, vai, tem que se esclarecer, vai, tem que se esclarecer. Muito bem, muito bem. E, para além disso, dizer-vos duas coisas. Uma primeira, que foi, de facto, uma honra da parte da Câmara Municipal de Angra do Eurismo, contribuir para a presença, tanto da Benfica TV, como da nossa, a Aica Vitória, para apoiandar as Sãs Joaninas, podem ter a certeza que a marcha do Benfica, da Casa do Benfica da Ilha Terceira, na noite de marchas, no dia 23, foi uma das mais marcantes da noite. Toda a gente dizia isso, independente do que a gente dizia isso. E, por último momento, também o suscita. Vou aproveitar para vos dar aqui uma novidade em primeira mão. Tivemos a confirmação na sexta-feira, porque também temos vários Benficistas na nossa seleção, e um dos quais o grande Eliseu aqui de Angra do Eurismo. Na quinta-feira, na próxima quinta-feira, o dia que é dedicado precisamente ao desporto, nas Sãs Joaninas, vamos ter em exposição na Câmara Municipal de Angra, a Taça de Campeões Europeus, cara. Portanto, aproveitamos para tirar muitos primeiros dias, para estarem próximos da nossa grande grande festa com os campeões europeus. Viva o Benfica, que eu vou te dar a todos. Um testezinho, uma coisa... Agora não está a formar, bá? Tu, pô, 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 lá arriscarzinho, velho. Mas eu vou te dar uma coisa, meu amigo. Se o diga, diga. Eu tenho pena de ter um grande amigo que é com um irmão, eu tenho pena. Que é vermelho, não é? Eu até me arrepio, os cabelos todos... Está-se a ver, está-se a ver. E ele é vermelho e isso é vermelho. É, às vezes... Mas a gente tem que falar coisas para a gente. O senhor nunca ouviu dizer que os opostos atraem-se. E na amizade isto também vai funcionar. Apesar de ser vermelho e vermelho, a amizade esta nunca vai ser porta em porta em calça. E já o disse a ele lá fora. I love you, brother. Pronto, faz parte. Mas sangue, és tu e estou verde. E o respeito de cada uma das equipas aí é que está o verdadeiro amigo, ok? É mesmo, Rui. Saúde, gostado. Obrigado. Ele fosse ver, não pensava que estava aqui hoje. Não, estava entregue, estava entregue. Vamos a comer agora que é para que interessa. É, até a fome. Não, não, não. Você quer filmar a gente para a minha sogra, não? É já. É já? Ela está em casa? Está em casa. A senhora sogra, olha, está aqui a sua... Emília Ventura e em Toma Ventura. É ali da Ladeira Grande ou da Rebeirinha? Rebeirinha. Acertei que é uma maravilha, estamos fatados. A sogra da sua mulher é a sua mãe, não é? É ou não é? Dizem que sim. Pronto, então está certo. Não é isso? A sogra da sua mulher é a sua mãe. Agora é que és mesmo um bom rapaz. Achas que sim? Agora é, não falha nada. Já eras, mas agora triplo que eu adoro. És bem difícil, está mal? Está mal. O bom cantador é bem difícil, além de ter um cheque de família também. A gente é só pedindo mel. A gente é só pedindo mel. E aqui, a gente... Ai, 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 ai... Faz mal! Leveu e eu vai me engano? E eu angoei, traz mal! É a minha mãe. E eu angoei. Viva a marcha de Benfica! Até consola essa cor, até consola, é verdade! Quando saia, mãe! Pensa! Pega um pasto ou um pasto. Mas não. Não, só, vem! Faz assim. Faz mal tá tudo ao que... Dá muita luz que vai diminuir aqui. A mostra aqui. A mostra aqui quando saia aqui. A mostra aqui quem saia! Obrigado. 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 Agora que eu estava a trazer aqui neste ecrã. O que é que estás aqui a fazer? O que é que estou aqui a fazer? Não me digas que és Benfica. Desde pequenininho. E o meu filho era desde que estava na barriga da mão. O Fábio com o entrão também era desde pequenininho e já vai jogar para o Sport. Já vamos jogar para o Sport. Ah garoto. Isso é melancia. Exato. 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 Mas olha para castigo eu acho que ele vem para neta. Por isso ele não vai jogar. Não chega a jogar. Não chega. Já fez os exames de médio mas ainda não assinou. Mas ainda não assinou. Ou ele é que não presta ou o médico é que não sabe. A gente não sabe qual é o que faz. Aquilo que não há dinheiro eles não passam dos exames de médio. Mas estão a dar milhões aí que vão disparar. Gostaste de ver o irmão do Renato Sanjas. O Renato Sanjas. Onde é que ele está a falar? É parecido. É muito parecido. É muito parecido. É muito parecido. A cara de um é o cabelo do outro. É muito parecido. É muito parecido. É muito parecido. É muito parecido. Olha que isso é para três no Rio. É. A terra faz um outro. Já encontrei-nos Sportingistas ali a comoerem. É? Já encontrei-nos Sportingistas ali no princípio a comoerem. Mas estão quase convertidos. Estão da América. Quando chegar à América a coisa se calhar vai mudar. Aqui deve ser de Terló. Ou de Rivadél, Rivadél lá para cima. Ou de Gastinhos, ou de Gastinhos. São de Sporting, é? Estendou um clasal de Sporting mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. É, mas tem que chegar à Águia, está ali. Aqui na São Paulo. Morre. Isto é daqueles canais paraquinhos que não fazem concluência a VTV aí. Portanto... Não... É muito paraquinhos. Esse é o que é? É a vontade mesmo. Pôs paraquinhos. Olha a vontade mesmo. O meu posto depois está a lavar aqui. Muitos meses aqui fizemos um FF. Obrigada. 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 É assim para andar, não é assim para andar. Sempre, sempre. Tem aqui uma que não é bem fiquista, que não tem cá à escola. Já percebi, dá logo para desconfiar, é logo, logo. Está quase com vestido. Já percebi, também encontrei ali dois Sportingistas também estão. Está tudo vestido a rigor, sim senhor. Tem que ser. É para não falhar nada, não é? Claro. Sim. Isto é só para disfarçar ou é mesmo vermelho? É mesmo vermelho. É mesmo vermelho. Aqui não se disfarça, não é? É vermelho, é vermelho e branco. Não falha nada, é verdade. Olha só para aí, só. Estão a disparar. Mas bem que querem deixar a gente, mas não vão chegar lá, não vão chegar lá. Isso é calma. Ao lado estamos aqui outra vez. Ora bem, e ganha-se é no campo, não é fora, não é fora. Depois está aqui outra vez. É verdade. Não, não é fora. Isso é o canto de Gascon. É o canto de Gascon, para o Brasil. Veja, pela hora que está aqui. Aquele do macho. Aquele do macho. Embaixador. Passares, embaixador. Se você desculpe, se desculpe as coisas. Na vez de começar a Casa de Verganha foi a um jantar do banho fico. Não estava na mesa, não estava na mesa. Ah, não estava. A gente fez conversa. Olha, o pior é que ele não está a passar, sim. E não sei o que é que se está a passar aí. A Casa de Verganha é uma casa pequena, uma casa pequena, uma casa pequena, pequenina. Nós fizemos algo. Ah, homem. Ainda és meio sequista. Dizem que nunca se muda, não? Mendes de Clube. Está certo. Vão a torreia quando chegares a casa, homem. Tira-me essas chuches. Estão ficando bonito na fotografia. Para não das duas. Olha mais um bom infectista aqui. Também é um infectista deste caminho, não é? Mas depois não vais jogar para o Sporting, não. Na fala já sou sininho, não? Não sabe falar ainda. Vai fazer terapia da fala. Ah, é que senão depois já lhe terá que meter lejantes. Já ganha seu chocão. Vais fazer terapia da fala. Depois falas. Estou fazendo com lejantes. Ah, é? Coisa de uma máquina. Vamos disparar. Ah, já estive aqui. Já estive aqui, homem. É, mas pelo vetro vem. O que quer dizer? Diga. Primeiro, o primeiro prato de sopa estava... Estava bom? Bom, bom. Eu até repeti duas vezes. Estou cozinhado por mota de um infectista. Já está a perceber? Está quase. Está quase quase. Está quase quase. Está quase quase. Ah, é. Um vez e duas no americano. Dizemos. 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 Ah, está certo. Olhe ele ali. Também foi o Campinho, o Dizemos. Isto é a mesma coisa que Torriatorz ou não é a mesma coisa? É diferente, não é? Isto é melhor. É melhor, não é? Ok. Isto é o disparate. Não é, Dizemos? É linda essa cor, linda. Não é querem, mas é linda. É linda, é linda. É esse senhor. Põe o vestido para o meu amigo aqui. Como? Põe o vestido aqui para o meu amigo. Ó. Ele tem mais boludo. É, é, é. Olha o Mel. Ó Mel. Está a correr banho a mão? Sim, é. É, é. É vinho. Isto é, Jack. Isto é aqui, Jack. Não, eu ainda não fiquei. Vá ficar. Agora é que estou. Agora é que está. Agora é que fiquei. Já está lá dentro, já está lá dentro. Já está lá dentro. Pronto, assim. Ó, mano. Primeiro foi o da Befica TV. Vá lá, José. Olha aqui. Vá lá, olha aqui. É curioso. Não, é fácil. Não, é fácil. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Nossa, olha aí. Olha aí a máquina quehelada. Olha aí. Olha lá e deixou ir lá no coração. Ante as seis, vem aí. obscura, né. A parte que seja neleiro, né? Vale aí, tá limpo aqui. Calabron, da aveia. Música 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 que ultrapassou todas as minhas expectativas, eu acho que tive a sorte de escolher algumas pessoas certas, porque em todas as gerações há sempre pessoas que, quantos colaboram menos, mas fazem aquilo que podem, entendem fazer, mas encontrei pelo menos um grupo de sete pessoas que são disparate e são o espelho do que esta Casa da Fica está a fazer. É como há pouco falavas, são pessoas, os sete que dão, duzentos por cento, e não às vezes... Eu posso dizer que para esta marcha, por exemplo, as pessoas que podem não acreditar, eu chipouco, fiz já uma parte de logística que era preciso fazer, eu ia fazendo, mas de resto, arcos, tudo o resto que se fez, ensaio e tudo, eu não tive em nada presente disso. Para mim foi uma expectativa muito grande porque eu estava ali a fotografar na Rua da Sé, saber como é que ia ser a minha marcha, ou a gente me perguntava e dizia, pá, eu não sei, não vi, não acreditava, mas é verdade, eu não, eu não vi ensaio, no ensaio geral, era para ver o ensaio geral, apareceu um casamento, meu irmão João foi fotografar e tive que entregar um dia à tarde, tive que ficar a trabalhar na loja até à meia-noite para arranjar um casamento para as pessoas levarem o dia seguinte e não vi o ensaio geral, não vi nada. Portanto, são emoções muito grandes que a gente passa e que eu adorei, eu adorei, estou feliz, hoje estou a passar um dos momentos mais felizes da minha vida, como Presidente da Casa da Benfica foi este e foi em 2007 a 10 anos, o Congresso das Casas da Benfica, foi outro momento alto para a Casa da Benfica e enfim, ainda tenho palavras para descrever mais o que é que estou a sentir. Tu foste um homem fausto que nunca perdeste a esperança, portanto ao longo destes 25, só vou eu, não é? Há 25 anos? Estou há 23 anos como Presidente e 1 ano na Comissão Estadual Gomes, ou 24 anos. 24 anos. Estou o Presidente mais antigo de todas as Casas da Benfica. Mas há uma coisa que eu se calhar tenho de frente de outras pessoas que é, eu ponho o Benfica sempre à frente de tudo, quando é para testar coisas da Casa da Benfica, eu não olho primeiro para a Benfica, não reivindico nada ao Benfica, para a Casa da Benfica nem para mim, para a Casa da Benfica até reivindico, mas para mim não reivindico nada, eu sou uma pessoa que adoro o Benfica e que tudo que é para resolver, primeiro estou a Benfica, depois da Casa da Benfica. Quando recebi a notícia que o Benfica, que o Presidente não vinha cá hoje, a primeira reação foi ficar triste e momentos depois estava já a pensar bem, ou para não vir é porque há problemas mais graves, problemas mais graves, problemas de interesse maior para o Benfica, não é problemas graves, problemas de interesse maior para o Benfica no aniversário da Casa da Benfica, na inauguração de uma nova série, portanto o nosso Presidente quando puder vem e vai ser recebido de barras abertas, nós ficamos chocados, a primeira reação tem que cumprir, a gente fica sempre… E é normal e é natural que a mesma série… Natural, mas depois não há… pensamos que primeiro estou a Benfica, depois está a Casa da Benfica e a Casa da Benfica existe para servir o Benfica, não para se servir do Benfica. Em qualquer um ponto do mundo quando há uma Casa da Benfica é para servir os interesses legítimos do Benfica e é isso que nós fazemos, isso que sempre fiz desde que se fundou a Casa da Benfica e sinto orgulho nisso. A adesão das pessoas, neste ano foi maior que nos anos anteriores ou nunca deixaram de frequentar a Casa da Benfica? Não, a adesão está a ser grande, nós temos agora a nova imagem atualmente diferente, a gente estava num quarto muito pequeno, estava sequer um décimo das pessoas que leva agora, agora é uma coisa muito pequena mesmo, mas agora com a nova imagem, com as condições que estamos a dar aos solos e veja só que tínhamos 136 solos em Março de 2016, já ultrapassamos os 680 e já aqui nesta sala já há várias pessoas que querem se tornar sócios da Casa da Benfica. Nós temos uma campanha em vigor que é traz mais dois e é cada sócio que torcei a dois sócios também entra num sorteio que é com a viagem para ir ver um jogo da Benfica lá fora, com hotel, passagens, bilhetes, tudo pago e o nome da pessoa que torcei a dois sócios entra em dois bilhetinhos com o nome dele para o sorteio e um de cada sócio que entrou e estamos a tentar ver se a gente chegou aos mil sócios até dezembro, porque esta casa precisa estar estável, precisa ter uma aderência muito grande dos sócios e estamos a ver todos os esforços para que esta casa seja mesmo uma casa de valor, uma casa que dignifique o nome da Benfica e que as pessoas também sintam orgulho de ser sócios da Casa da Benfica por tudo o que a Benfica faz, a Casa da Benfica faz. Exatamente, não, e o bom gerente e o bom presidente e o bom benfequista está sempre com o Benfica até nos maus momentos também, por isso é que temos que manter… Eu não gosto de me classificar com bom ou mau presidente… Mas não fazes tu que classifiquei… Eu não gosto que as pessoas digam isso porque eu faço aquilo que posso e ainda há bocadinho os discursos estavam a dizer assim que o Fausto… mas não é o Fausto, é a Casa da Benfica que faz, é a direção que faz… Está bem, mas és a figura que representa-te aí… Exatamente… Eu sou o comandador, eu sou o presidente… Temos que mencionar o nome, não é? E pronto, tudo bem… Mas eu gosto mais que digo o que a Casa da Benfica fez do que dizer que foi o Fausto que fez porque eu sirvo o Benfica e ainda estou aqui para tirar louros individuais nem nada e sequer que te falem na Casa da Benfica e é a Casa da Benfica que faz tudo o que tem feito. Sempre com apoio das entidades oficiais nunca encontraste nenhum obstáculo… Não, a gente isto é assim… Sabemos, pronto, que a disponibilidade não é sempre a mesma… A gente pede às entidades oficiais que quando temos alguma dificuldade para fazer alguma coisa financeira a gente pede colaboração, logo que veja que há interesse também para essas coletividades, não é dizer que queremos fazer uma festa qualquer e a Câmara tem que pagar e a gente ainda quer, as pessoas é que pagam e é que fazem… mas posso-lhe dar um exemplo que… perdi-me agora completamente… Eu perguntei-te sempre com os apoios das entidades oficiais… Ah, sim… Quando se precisava de… Esta marcha, por exemplo, hoje de manhã tive a fazer contas com um colega meu, o orçamento desta marcha ultrapassa os 18.000 em dezembro… É muito claro… Só que as pessoas é que estão a pagar… eu estou a contar já com as roupas… Eu estou a comprar um… Tudo… E a gente, a cada pessoa paga entre 150 a 180 euros para a sua roupa, sapatos, tudo, cabeleireiros, tudo… e nós para facilitarmos isso, sabemos que é um esforço muito grande que muita gente faz e a Casa do Benfica não tem dinheiro para fazer uma marcha, só se pagar tudo… Nós fizemos um sorteio, uma viagem a Lisboa para ver um jogo do Benfica com um hotel, três dias de hotel, passagens e bilhetes para o jogo, para entregar a toda a gente da marcha, cada pessoa da marcha levou dois blocos, uns levaram três e o dinheiro que recebem de venda de cada bilhete, quer um euro, é para pagar… não dão o dinheiro à gente, fica o dinheiro para pagar a sua roupa… E suportamos o prémio, portanto, o resto da marcha, portanto, em passagens, para via Benfica TV, para via Águia, tudo que foram 2.200 euros, quer dizer, o encargo é muito grande, mas eu acho que valeu a pena, eu estou completamente feliz, estou a passar uns momentos… Faz mal… A gente, a gente com a ideia de Fausto começar a ficar mais… Os momentos mais felizes da minha vida como… Com um dirigente, com um dirigente, um grande abraço e muito obrigado Fausto… Muito obrigado…